Red World Como Faut danser, s'il te plaît, n'est pas compliqué N'est-ce que tu vas danser, s'il te plaît Est-ce que tu vas danser, s'il te plaît, es pas compliqué Danser Quand tu attends Kuduro, faut danser, oublie tout et viens sur la listée Si le mouvement a bêtepak à danser, tu verras ce n'est pas si compliqué Kuduro, le son qui t'fait kébé, de Portugal en voie, il faut jumper Tenez en ch mentors, toute la soirée Tais-tu mes sœurs, tenez, vous l'esprit est au pays Vamos lá, vamos lá E vamos... E mais... Uma vez... Aqui... E vamos... A Angola é essa... A Portuguesa... Dançar mais uma vez... E vou dançar... E é para a música... Dançar... Se é ok... Dançar... Não vai complicar... E vou dançar... E é para a música... Dançar... Se é ok... Não vai complicar... Anda... Vamos dançar... Tap-tap-tap... Kuduro� Tap Tadford Todos... Tap-tap-tap... Kuduro... Ok... Vamos todos, e mais uma vez, Viva Angola! 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 Vamos todos, e mais uma vez, Viva Angola!